No dia 7 de maio deste ano, o 24º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais vai promover a primeira edição da Corrida da Polícia Militar em Varginha. O evento é mais uma iniciativa de fortalecimento dos laços da corporação com a sociedade. O repórter Euclides Oliva tem detalhes sobre inscrições, prazos, modalidades e outras informações sobre a competição. A Corrida está programada para o próximo dia 7 de maio, a partir de 8 horas da manhã, com largada em frente ao 24º Batalhão PM. Percurso de 5, 10 quilômetros também e pra crianças está previsto a participação. Pra comentar o assunto, eu converso com o soldado Wallace Camargo, policial militar, que serve aqui no 24º Batalhão. A ideia de vocês com essa corrida, qual é o grande objetivo? Então, nós acreditamos que a corrida é um esporte muito democrático, ela consegue abarcar toda a sociedade. E a Polícia Militar é uma instituição que trabalha com toda a sociedade, com todas as demandas da nossa sociedade. Então, nada mais que a gente unir a Polícia Militar a um esporte tão democrático, criando esse laço com a sociedade, trazendo a sociedade para mais perto da polícia, almejando a nossa querida Polícia Cidadã. Agora, quem que pode participar? Porque a gente já está vendo que tem percursos diferentes, de 5, 10 quilômetros e também para os menores, para os crides. Os atletas são preparados para as diversas distâncias. Aqui, no nosso caso, na nossa corrida, teremos a distância de 5 e teremos a distância de 10. E aí vai da cabeça do atleta. Geralmente, os atletas menos experientes correm percursos menores, como é o de 5. Mas existe essa diferenciação de ritmo de atleta. Então, às vezes, o atleta quer ir para os 5, mas é um atleta preparado para a corrida dos 5. Assim como acontece com os 10 quilômetros também. Em relação à inscrição, existem valores diferenciados, já que os percursos são diferenciados ou não? Sim. A gente tem alguma diferenciação no quesito ao idoso, acima de 60 anos. Ele paga metade da inscrição e aí ele tem que fazer essa inscrição via WhatsApp, que é nesse número aí que os senhores colocaram na tela. Também temos a inscrição Kids, que a gente tenta trazer a família junto do evento. Então, as crianças são muito importantes para nós. E nessa corrida Kids, terá o kit valendo 50 reais, que ele terá acesso à camisa, a toda a nossa praça de alimentação, a todos os eventos que se terão aqui, as atrações. Mas se os pais não desejarem comprar a camisa, existe a inscrição menor no valor de 30 reais. Agora, existe também a inscrição da equipe, das assessorias esportivas, que são as que mais preenchem esse tipo de evento. Então, teremos várias assessorias e se a assessoria trouxer mais de 10 atletas, cada atleta receberá um desconto de 10 reais nessa inscrição. Então, de 60 reais, que é o que é para todo mundo, cairá para 50 reais nesse caso de equipe. Data limite para a inscrição? Aí é o quesito, 28 do 4, estamos já quase em cima do laço, né? Então, as inscrições podem acabar, então o pessoal tem que correr atrás aí para não ficar de fora do evento. E a ideia é que o evento seja bem esse perfil família mesmo, né? Para congregar todo mundo, né? Sim, a ideia é essa. Teremos várias atrações, algumas ainda a confirmar, mas o Leãozinho do Proerde vai estar aí, o PM Amigo Legal vai estar aí. Vamos trazer brincadeiras para as crianças, né? Vários parceiros nossos, nossos patrocinadores, apoiadores do esporte, trarão algumas barracas e nessas barracas, nessas tendas terão massagem, terá bicicleta que faz suco. Então, várias atrações, algumas ainda a confirmar, então eu prefiro não falar ainda. Com certeza. Obrigado pela entrevista. Fica a dica então e participe, Euclides Oliva, para o Jornal Cidade. Muito obrigado, Euclides. Lembrando novamente, o site para inscrição é o www.acengeventos.com.br. O prazo vai até o dia 28 de abril, a taxa R$ 60,00, com desconto de 50% para pessoas acima dos 60 anos.